Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, antes de iniciar esse vídeo, a gente gostaria de estender aqui o convite a todos vocês para a galera poder participar lá do nosso grupo no Telegram e também no WhatsApp e todo mundo sai ganhando, justamente pela forte interação que a gente tem lá dentro e o pessoal se ajuda, as pessoas realmente buscam meios de estar completando as missões através da troca de códigos, alguns até vendem códigos, então pessoal, não perde tempo, já confere aí na descrição do vídeo, que é onde a gente está deixando o link para vocês participarem dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp. Bem pessoal, se você ainda não tem o TikTok ou mesmo o TikTok Lite e também o Kawai, já corre aqui na descrição do vídeo para baixar e também nos comentários que a gente vai estar disponibilizando o link para vocês já baixarem e começarem a fatorar diretamente aí da telinha do seu celular. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente veio resolver o problema da internet que está, infelizmente, acontecendo de forma repetitiva, então por isso, justamente para não deixar vocês na mão, a gente está trazendo mais uma vez esse conteúdo aqui que sempre ajuda, então vamos lá pessoal, vocês inicialmente vão precisar clicar ali em eu, como vocês estão vendo aí na telinha, eu estou clicando ali, e aí uma vez nessa tela aqui, vocês clicam ali naqueles três pontinhos lá em cima, no canto superior direito, acabei de clicar, e aí uma vez nessa tela vocês vão deslizar até embaixo, até chegar aqui em cachê e dados de celular, justamente aqui, onde tem essa opção de liberar espaço, e é ali mesmo que a gente vai clicar, pessoal, acompanhem aí comigo, acabei de clicar, como vocês podem ver eu tenho 96.1 megabytes de cachê, vou clicar ali em limpar, show de bola pessoal, já temos aí meio passo dado, agora que vem a dica matadora que vocês têm que fazer também, para não ter mais esse problema do erro na internet, acompanhem aqui comigo pessoal, eu vou deslizar a tela de cima para baixo, conforme eu estou fazendo aqui agora, e aí logo em seguida, vocês estão vendo ali a engrenagem? É ali mesmo que eu vou clicar, acabei de clicar ali na engrenagem, e aí eu vou deslizar até embaixo, para poder então chegar aqui nessa área onde aparece aplicativos, acabei de clicar em aplicativos, pessoal, podem deslizar à vontade até lá embaixo, para a gente chegar aqui na letra T, justamente de Tik Tok, como vocês podem ver, Tik Tok 720 megabytes, vou deslizar aqui, até chegar nessa área aqui, onde aparece escrito armazenamento, vou clicar em armazenamento, e aí como vocês podem ver pessoal, a gente tem um aplicativo de 267 megabytes, a gente tem 453 megabytes em dados, e como vocês podem ver, ainda ficou algo restante de cachê, como vocês podem ver, a gente tem ali 37.79 megabytes, que totalizam tudo isso aí, 750 megabytes, vou clicar ali embaixo em limpar cachê, e aí automaticamente já foi feita a limpeza do cachê, vou apenas retornar aqui ao aplicativo do Tik Tok, essa foi a nossa dica, em relação aos pagamentos, alguns pagamentos estão demorando mais do que o normal, mas é justamente em função das milhões de solicitações que o Tik Tok está recebendo no momento, milhões de brasileiros estão solicitando aí os saques, e aí acaba que gera uma demora no pagamento dos ganhos obtidos aqui dentro do Tik Tok, mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa super dica, se você ainda não participa dos nossos grupos, lá no Telegram e também no WhatsApp, já corre aí na descrição do vídeo, que é onde a gente está disponibilizando os links para todo mundo poder participar, e todo mundo poder se ajudar também pessoal, porque é justamente essa ideia aí que a gente promove aqui dentro do nosso canal, sempre um ajudando o outro, e todos ganhando juntos, beleza? Então é isso pessoal, se você ainda não tem o Tik Tok, já corre aí na descrição do vídeo, e também lá nos comentários, que é onde a gente está deixando aí o link, para vocês abaixarem e já começarem a faturar agora mesmo, diretamente do seu celular. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado dessa super dica, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e claro, já deixa aquele like com a gente, uma ótima semana para todo mundo, tamo junto demais na renda extra, valeu!